Estou de volta com o seu programa, aqui tem, eu estou no melhor lugar, vem comigo, vem comigo, eu estou no atacadão, sim, no seu parceirão, é meu amigo, hoje é sabadão, hein, você está aí em casa com toda a sua família, pensando assim, eu preciso comprar, preciso economizar, preciso abastecer a minha casa também, e o meu comércio, minha taberna, comerciaria, supermercados, atenção, muita atenção, porque agora você vai, é claro, economizar, sim, e o Moacir está comigo aqui, hoje, neste sabadão, Moacir, já é Natal aqui, homem, como é que é isso? É, Merson, é Natal aqui no atacadão, com mercadorias aqui, para o Natal todo, para a dona de casa aproveitar bastante. Isso mesmo, são os biscoitos, panetone, senhoras e senhores, ah, que época maravilhosa, deliciosa, mas biscoito e panetone é o ano inteiro, eu como o ano inteiro, viu? É, Merson, eu também gosto, é o ano inteiro. É o ano inteiro, com ofertas e promoções, a você se dá barato, Merson, super barato, na parte das latas, né, que você vai encontrar os biscoitos, e também o panetone, super barato, só para você ter uma ideia, vem comigo, vem comigo, corre aqui, Nós temos aqui, este panetone aqui, ó, lindo, olha só que linda a lata, né, sabe quanto? R$ 21,90, isso mesmo, R$ 21,90, agora vem cá, vem cá, vem cá, que esse biscoito aqui, olha, mostra, esse biscoito aqui, essa lata de R$ 20,90, isso mesmo, R$ 300 gramas, para você, é claro, saborear o melhor com um cafezinho, hein, vai muito bem, dona Francisca, então dá uma passadinha aqui, vem comprar, vem aproveitar e economizar. Agora é o seguinte, a boa do dia aqui, rupa os tambores, boa do dia na tela. Boa do dia na tela, feijão Dona de Carioca, olha só, R$ 6,19, um quilo, feijão Dona de Carioca, R$ 6,19, um quilo, Emerson, não tem preço melhor do que o Atacadão. Agora vem cá comigo, o que é o seguinte, estão falando que o arroz tá caro, né, e é verdade, viu, tá caro por aí, porque no Atacadão não existe essa história, olha esse preço. Arroz, biju, agulhinha, R$ 3,79 o quilo, muito, muito barato, é, Emerson? Aí você compra o feijão, você compra o arroz, se baião é bom sozinho, que dirá baião de dois, segura aí que tem mais ofertas e promoções pra você. Mais ofertas e promoções na sua tela, amor, assim, que preço é esse? Emerson, água sanitária dragão de um litro é preço pra ninguém ter na praça, R$ 1,49, olha só, você que quer fazer a higienização da sua casa, água sanitária dragão, um litro, R$ 1,49. Ótimo, excelente pra você também de merceria supermercados, você que compra em bastante quantidade, pra você revender, tô falando de produto de qualidade, menor preço você encontra aqui no Atacadão. Pensou no fim de semana? Pensou no Atacadão, sabe por quê? Olha essa oferta. Claro, Emerson, olha esse preço, Heineken, cerveja Heineken por apenas R$ 4,99 de 330 ml, o final de semana, o churrasquinho tá completo. Vem, 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 que vende tudo no Atacadão, pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Que maravilha, olha esse som, vem, 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 vem pro Atacadão, é meu amigo, pra você, economizar, por isso que eu estou aqui em sabadão, por isso que o Moacir está aqui, porque tá cheio de ofertas e promoções pra você, todos os dias tem uma oferta, não tem? Tem várias ofertas, Emerson, e aqui no Atacadão, facilidade, você tem e você encontra de montão. Tem o nosso cartão Atacadão, que o cliente vem aqui, faz a sua proposta com os nossos operadores de cartão, e sai comprando na hora. E olha só a oferta da cerveja. Olha aí, fim de semana, combina, tem mais ofertas pra você. Tem sim, Emerson, tem a cerveja Itaipava 350 ml por apenas R$ 2,29. Olha só esse preço, cerveja Itaipava 350 ml, lata R$ 2,29, não tem preço melhor. É só aqui no Atacadão 3 lojas pra melhor te atender, aqui estamos na Zona Norte, mas também nós temos outra loja. Educandos e Grande Circular. E mais uma oferta na sua tela. Você que não toma 350 ml, Emerson, você tem a opção de a cerveja Cristal 269 ml por apenas R$ 1,95. É cerveja pra todos os gostos, Emerson. E pra você também que revende, pra você de lanchonetes, pra você de bar, pra comprar em bastante quantidade, vem com a gente, melhor atendimento de Manaus, você fala diretamente com ele, com o Moacir. Chega assim, Moacir, te vi na TV e quero fazer bons negócios e ótimas contas. Se você vem aqui, cliente e amigo, a gente vai negociar e você vai sair satisfeito para o seu negócio. Agora segura aí que tem mais ofertas e promoções no seu sabadão aqui do Atacadão. E olha gente, eu estou aqui com um cliente aqui do Atacadão, qual o seu nome? Daniel. Seu Daniel, esse café todo vai pra onde? Pra café da manhã. Pra café da manhã, que maravilha. Obrigado pela audiência, viu? E vai lá, boas vendas. É isso mesmo, se todo mundo comprando, aproveitou, me levou quase todo o café, rapaz. É, Emerson, aqui é o lugar de comprar barato, o cliente vem aqui e sai sorrindo que olha só o preço desse café. Café Santa Clara, 250 gramas, almofada, R$ 3,59. Para tudo, carimba no preço. Olha aí, senhoras e senhores, R$ 3,59. R$ 3,59, rapaz. A gente tem que sair sorrindo, porque o Atacadão é lugar de comprar barato. Esse café Santa Clara, 250 gramas, R$ 3,59 por aí, até de R$ 4,00, R$ 5,00. Só hoje, no Sabadão da Economia, no Atacadão. Lugar de comprar barato, Emerson. Só aqui. Vem, vem, que tem de tudo no Atacadão. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. É, meus amigos, todo mundo comprando, aproveitando e economizando, já está abastecendo aqui. É, porque o Atacadão tem preço, sim, o melhor atendimento de Manaus. Agora, você quer uma oferta imbatível hoje, no Sabadão? Então, olha essa oferta. Moacir, que preço é esse? Meu amigo, não tem preço igual na praça. Olha só, qualidade Nestlé, Mucilom, lata, 400 gramas, por apenas R$ 5,99, Emerson. Carimba esse preço, R$ 5,99. Aqui há pouco o papo e muitas ofertas na tela pra você. Se você quer preço baixo, qualidade e variedade, vem pro Atacadão. Olha o preço dessa bolacha Green Cracker, Emerson. Bolacha Green Cracker, Vitarela tradicional, por apenas R$ 2,99. Tá barato demais por aí, de R$ 3,50, R$ 3,80. Hoje no Atacadão, R$ 2,99, 400 gramas. Agora é o seguinte, olha aqui, olha aqui, olha aqui pra mim. Você de mercearia, supermercados, você de taberna, você também que tem a sua lanchonete, você de pizzaria. O que você tá esperando, hein? Pra você economizar, fazer todas as suas compras, aquilo que você precisa em um só lugar. Estamos de braços abertos aqui, ó. Te esperando. Esperando você, cliente e amigo, pra vir aproveitar e encher o seu negócio. Pode chegar, que aqui é barato de montão. Sim, senhoras e senhores, meu amigo, que preço é esse? Atenção, muita atenção, que preço é esse, Moacir? Pra dona de casa aproveitar a bebida láctea pra sua criança, olha só, 540 gramas por apenas R$ 3,59. Meu amigo, é muito barato. Uma bandejinha, Emerson, de 540 gramas por apenas R$ 3,59 é o lugar de economizar e comprar barato. Vem, vem, que vende tudo no Atacadão. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Me diz aí, a quinta-feira de sucesso, a quinta mais famosa do Brasil. É a quinta verde aqui do Atacadão, Emerson. Na quinta verde do Atacadão, o cliente vai economizar bastante, porque só no Atacadão ele vai encontrar frutas e verduras a preço arrasadores. Isso mesmo, pra você que tá precisando economizar, eu sei que você quer economizar, faz aquele convite especial pro nosso telespectador que tá nos assistindo agora, porque o Atacadão é completo, tem uma cafeteria completa, deliciosa. Hum, aquele cheirinho de pão que tá saindo agora, hein? Meu amigo, temos salgados diversos, pão de queijo, aquele delicioso milkshake e um café expresso, pra não ter em cafeteria nenhuma, Emerson. Vem, vem, que vende tudo no Atacadão. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. A Fina tá comprando a cebolinha, que maravilha, um sábado pra senhora. Obrigado pra você também, bom trabalho. Amei, ó, tá no melhor lugar, mulher. Tá comprando, tá economizando, melhor lugar, é claro. E você, meu amigo, tá aí em casa com toda a sua família, chegou a hora de economizar aquele convite especial, chegou a hora de comprar. Vem comprar, vem aproveitar, porque aqui no Atacadão você economiza bastante, meu amigo. E faz as suas compras, você de Taberno, Merceria, Supermercado, chegou a hora da economia, chegou a hora de Atacadão, o seu... Parceirão do seu negócio. Três lojas. Aqui na Cidade Nova, Grande Circular e Educandos. Forma de pagamento. Débito automático, dinheiro e cartão de crédito Atacadão. E você também pode tirar o seu cartão Atacadão, é, meu amigo, e ficar, ó, é, super de bem com a vida. E a telespectadora número um, que tá nos assistindo agora, né, merece uma luz especial. É a minha filha, Emerson, Naomi. Grande beijo, filha. Isso, pronto. Eu estou muito bem, eu estou no Atacadão. Obrigado, viu, amigo? Obrigado. E semana que vem, estamos de volta. Com mais ofertas pra você economizar. Muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, você dos quatro cantos da cidade. Gostou, né, eu sei que gostou. Então, vem correndo pra cá, pra você fazer todas as suas compras da semana, da quinzena e do mês. É por isso que o Aqui Tem existe, pra te dar dicas de compra, dicas de economia. Não sai daqui, não. Daqui a pouco eu volto com mais dicas pro seu dia a dia e pra você, ó, economizar. Bora economizar? Vamos comprar e economizar? Daqui a pouquinho eu volto com o seu programa Aqui Tem. Não sai daí, não. Você vai perder, viu? Fica aqui. Aqui é muito melhor. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto com mais dicas.